Música Saudações meus amigos e amantes dos Vintage Boa tarde para todos vocês Gente, eu botei esses LEDs aqui no VU Tá um arraso O cliente comprou O cliente comprou Tinha uma segunda mão O PM5000 todo adaptado Até o painel à frente Todo adaptado E os LEDs eram quatro verdes Quatro verdes e dois vermelhos Voltavam as amarelas E ele já reclamava que um dos LEDs dava um mau contato Porque ele já estava quebrado Então como eu tenho esses altos brilhos aqui Ele está muito lindo Muito lindo De longe você vê o brilho do VU Acompanhado ao fundo É um pouco alto aqui Não estou com áudio Não estou com carga Ok? Só estou tocando ele livremente aqui Só para fazer uma demonstração Aqui ó Está fazendo a atenuação perfeita Perfeita Ok? Aqui mais alto Quando você quer escutar uma musiquinha Com teu amor baixinho Mas mostrando que está batendo o VU E analógico junto Ok? Aí você bota baixinho Para ficar lá naquela Naquele batimento Beleza? Entende? Mas na hora que você dá potência mesmo Você tem que dizer para ele Que é zero decibéis Ok? Aqui é menos 10 E menos 20 Aí você pega o range A partir do menos 20 Por isso que ele fica batendo alto Ok? Menos 10 E zero Ok? Isso acontece também Com a atenuação de entrada Tá? Menos 10 Né? Zero decibéis Menos 10 Menos 20 Que é direto Ok? E a mesma coisa por aqui Ok? Então tá aí Esse aparelho Eu prometi para o meu querido O Ed Ok? O Ed Que estaria pronto Até sábado Então eu estou Hoje é quinta-feira Eu estou terminando de aprontar Os aparelhos mais assim Demorados Porque eu tive um certo trabalho Até mesmo Para fazer recapeamento Optei De colocar os épicos Direto na fonte Ok? Os épicos estão aqui Eles casaram Na posição certa Coloquei uma ponte De 50 amperes Para cada lado Para ficar Poxa Uma coisa garantida Porque geralmente Esses diodos De 6 amperes Costumam abrir Tá? E eu não tinha No momento Para substituir Como eu tenho Bastante peça Desse tipo de ponte Retificadora Em estoque Aí eu resolvi Colocar aqui Então o aparelho Tá aí Garantido Eu acho que Pelo menos aí Uns 30 anos Daqui a 30 anos O cliente Vai poder Refazer aí Recapear O recapeamento Né? Fazer o recapeamento E garantir Para vários anos E com certeza Não precisa trocar Mais essa ponte Retificadora Ok? Ficou garantido mesmo E bonito Porque deu um charme Entende? Esses LEDs Ficaram Perfeitos A iluminação Eu deixei ela Incandescente Tá? Então Foi feito Assim Né? Foi colocado Uma lâmpada aqui Uma lâmpada aqui Uma lâmpada aqui Uma lâmpada ali Né? São Aqui eu tenho Uma linha T12 Né? Uma linha T12 E É Ligado Em série Claro que vai A máscara Né? A gente tem que Colocar aqui Para centralizar Aí pelo menos Vocês vê aí Que ficou Bem iluminado Ok? E bonito Né? Porque isso daqui É iluminação Incandescente LED Só no VU Ok? Mas é isso Amigos AG Eletrônica Vintage Do som Vintage Ao profissional Agradece A sua Visualização Muito obrigado 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 Vintage